Segue esses quatro passos que eu vou te dar aqui, que tu vai fazer qualquer mulher gozar. Inclusive aquela mulher que você está afim e vai sair com ela, ou está saindo com ela. Meu nome é Diego, eu sou especialista em técnicas sexuais, de prazer sexual e também de conquista. Eu tenho um canal para mulheres, que está chegando a um milhão de inscritas agora, está com 930 mil. E lá eu fiz inclusive uma enquete para saber o que mais deixam elas loucas na cama. A quantidade de mulheres que reclamam que homens não conseguem mandar bem na cama é muito grande. Principalmente reclamando que os caras não conseguem fazer orar o direito. Então se liga nas dicas que eu vou te explicar aqui que vai te ajudar e muito. Talvez você seja aquele tipo de cara que acha que não precisa dessas dicas e que você manda bem. Só que o que elas andam falando é totalmente o inverso disso. Então a primeira coisa que você tem que aprender, brother, é que quando for fazer uma oral numa mulher, utilize os dedos também, na forma de um gancho, porque você consegue talvez atingir o ponto G dela. Então muitos caras ficam fazendo oral nela, só chupando, e não aproveitam outras variações de técnicas que podem dar prazer. E uma das coisas que elas mais disseram para mim foi quando ele chupa usando o dedo também dentro dela. Isso dá um tesão na mulher, porque além de você estar chupando o clítoris dela, e você precisa achar o clítoris, porque a maioria dos caras não andam achando. Quando você vai chupando a mulher e lambendo ela, o que acontece? Você botando o dedo lá, você começa a estimular melhor ali dentro. Ela sente um tesão maior, porque você está introduzindo o dedo e mexendo em terminações dela que dão mais prazer. Beleza? Então quando for chupar uma mulher, não fica só chupando, utiliza o dedo também, tá? Outra coisa que deixa as mulheres com bastante tesão é quando você transa e colocando ela de bruxos ou por cima de você. Homens tem que comandar no sexo, tá? A maioria das mulheres gostam de comandos no sexo. O cara que fala, olha, fica naquela posição, bota lá naquela posição, em vez de ficar perguntando que posição ela quer ficar ou deixando ela comandar. Mas das duas posições que mais as mulheres gostam e não comentam é quando deixa ela de bruxo e também quando deixa ela por cima de você. Isso dá um tesão maior pra ela e a facilidade de fazer ela gozar é maior. Por quê? Porque quando ela bota lá em cima de você, o pau, né, ele começa a estimular dessa forma. Isso faz com que você faça o pau estimular melhor o clítoris dela, né? E é a posição, normalmente, que mais facilita a mulher a gozar, tá? Existem outras posições, mas quando você tá metendo e consegue estimular também o clítoris dela, facilita. Então, o que você pode fazer é deixar ela de bruxos ou em cima de você. Mas também varia a posição, porque a maioria dos homens quer deixar a mulher de quatro e ficar metendo ali. E não é isso que vai dar prazer pra ela, beleza? Outra coisa que vai deixar a mulher muito excitada e muito mais relaxada com você, né, e também confortável e também melhora também o desempenho dela no sexo, é quando você começa a falar que ela é gostosa, que ela é deliciosa, que corpo lindo que você tem. Por quê? Muitas mulheres têm complexo de inferioridade relacionado ao corpo dela. Elas são inseguras com o corpo. Muitas mulheres até gostam de transar com a luz apagada, porque elas têm uma insegurança com o corpo dela. Ela não gosta de alguma coisa ali, uma coisa aqui, né? Então, o que você faz? Quando estiver transando com ela, brother, você elogia o corpo dela, tá? Não precisa só xingar ela, cachorra safada, não. Você pode elogiar o corpo dela, né? Como teu corpo é lindo, que gostosa, tá gostosa do caralho. Ou seja, você pode usar termos machutos, mas utiliza termos que podem elogiar o corpo dela, a fisionomia dela, porque isso faz com que ela levante a autoestima dela e gosta de ouvir isso. Porque a maioria dos caras provavelmente não fala isso dela. Por isso que ela se sente insegura. E quando ela te pergunta, fala, cara, eu acho teu corpo lindo. Quem que falou pra ti que não, sabe? E falar que você não se importa também com a celulite. Isso é normal entre as mulheres. Aceitar do jeito que você é. Aceita? Você é assim, né? Não tem como mudar agora, de uma hora pra outra. Então você é assim, eu transei com você porque você é linda, você é maravilhosa. Pronto, né? Não tô dizendo aqui pra bavular uma mulher. Tô dizendo aqui pra realmente reforçar pra que ela se entregue pra você. Quanto mais você elogia isso e mais deixa ela com autoestima elevada, mais a chance de ela fazer sexo com você e mostrar as expressões faciais dela, não tendo medo de mostrar nada do corpo dela. Porque nós homens sentimos tesão com o aspecto visual, né? Que aquilo tá sendo mostrado. Então quando a mulher faz uma expressão facial, né? Dependendo da posição que ela tá, isso deixa nós com tesão. Porque estimula o sentido visual nosso. Que é o sentido que mais aguça pro nosso prazer, né? Depois vem o auditivo, que é o que a mulher fala. Ela xingando. Não é verdade? Então aprende a dar tesão pra uma mulher. Agora, muitas vezes você pode ser até inseguro por não ter um pau grande. Porque existe uma crença, na maioria dos homens, talvez você tenha essa crença que a mulher gosta de um homem de pau grande e grosso, né? Claro que há essa preferência. Mas será que tem como dar um prazer pra mulher mesmo não tendo um pau grande? Tendo um pau pequeno? Tem. Existe um material nosso, de um amigo meu inclusive, que ele explica como deixar uma mulher louca e fazer ela gozar rápido, dando um prazer intenso pra ela, mesmo não tendo um pau pequeno. Tá? Imagina se você já tem um pau grande. Você vai arrasar, né? Mas agora, como é que eu faço, Diego? Pra fazer ela gozar com o dedo, com o oral, né? E realmente utilizar algumas técnicas existentes que fazem ela ter mais de um tipo de orgasmo. Porque sexo é diferente de prazer. Sexo qualquer um cara faz. Agora, dar prazer pra ela não. Se tu quiser aprender como deixar a mulher louca de tesão, tendo vários tipos de orgasmo, mesmo que você não tenha um pau grande, né? E mesmo que você, inclusive, ache que já sabe tudo, eu recomendo que você utilize as técnicas que eu vou te mostrar, que o meu amigo Márcio, né? Ele te mostra no conteúdo que preparamos pra você, que eu vou deixar na descrição do vídeo. É um passo a passo de como fazer a mulher gozar, técnicas de fazer ela gozar com o dedo também, né? Clica na descrição do vídeo, ou no link que tá ali nos comentários, que ali tem o material completo que te ensina a fazer a mulher ter vários tipos de orgasmo, mesmo que você seja um cara leigo, tendo um pau pequeno, ou seja um cara até mesmo experiente pra agregar conhecimento pra ti. É só clicar ali que tu já tem acesso ao material, beleza? Até ali dentro da aula. Te espero lá com o meu amigo Márcio. Tchau.